E o VF atualizou de novo menino Tá difícil pra mim amor, pra ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para trabalhar Tá difícil pra mim amor, pra ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para trabalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Tô me chamando de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois E me chamando de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Está difícil pra mim amor, pra ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos espinhos para trabalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais menina Vou me chamando de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Me chamando de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Alô meu parceiro, eu sou Ribeiro E sabe tu, Fernandes